Então vamos lá, fallout Vamos lá, fallout, neguinho Vamos ver aqui A baratinha, a baratinha tomou uma na cara e morreu Vamos abrir essa porta A porta dos desesperados Vamos abrir aqui Oh, que máquina Ixi, ali é a saída Malandro, isso aqui não parece uma arma do filme Aliens ou Resgate? Eu achei que era meio tranca que isso aqui se abrisse com um invasor e isso aqui mete a bala Mas não é, isso é a chave É simplesmente a chave da parada Você fez isso Você abriu a porta Meu Deus, eu quase não acredito que era possível Vem comigo Sim, eu fiz É possível, bebe Eu não poderia ter isso sem a sua ajuda Quando eu sei que eu vou fazer alguma coisa Eu vou fazer isso Eu não preciso de sua ajuda Eu vou voltar com seu pai Você é certo, eu deveria ter nunca confiado Eu estou muito tentativa de dizer isso Eu vou ficar neutro Eu vou ficar neutro Eu vou ficar neutro E aí meu irmão Vai querer tomar bala também? E aí meu irmão Vai querer tomar bala também? E aí meu irmão Vai querer tomar bala também? Pufa Caraca, cabeça Aqui não tem nada com esse mini Não Talvez aqui tem alguma coisa interessante hein? Hein? Não tem nada Ahá Agora sim eu achei um lugar bom Com muitas coisas Scrap metal Bobby pin Paint gun Scrap metal Water glue E aqui Empty E aqui Empty Opa Purify water E aqui Empty Aqui Aqui Que tá eu não tem nada Tem nada Tem nada Opa Esse aqui eu vi sensor module One One Legal E você Empty Então é isso aí Pera aí Que que é isso aqui? A nada Então Que é profit Será que dava abrir aquela porta ali? Opa Opa Opa! Que legal! Dead End! AHA! AHA! E! Apply torque with a screwdriver, rotate the bobby pin, force lock. When torque is applied, close the bobby pin in the correct position. Switch but the motor lock will rotate before the bobby pin breaks. Only the bobby pin is in the correct position with the lock rotate fully and open. You can also try to open lock by forcing it. But if failure the lock will probably be broken. I can only get off with a key. Ok, so... Ah, moleque! De primeira! HAHA! O cara é um ladrãozinho profissional mesmo. Vão embora! Vamo sair fora, mina! Beijinho! Nem um beijinho na boquinha, não vai rolar. Então tchau! Então fui! A brilhante que errou meus olhos! Caraca! Que barulheira louca mano! Opa! O que eu ganhei ali? Quase completado, escape! Bem-vindos ao nível 2! Comporter, Bguns, Energy Web Explosive, Malak Unlock acho que é legal ter, um pouquinho mais Repair também acho que é legal Small Guns também Speed acho que é importante Porter talvez Bguns de 5 Medicina acho que ele também é legal Mill Weapons, vou pôr mais uns Science acho que tá legal Vou dar um mais um Small Guns talvez E aí Acho que tá legal Não, vou pôr Mill Weapons Speech Eu vou pôr Small Guns mesmo Pronto A Key Charger Cowars be damned The only direction you'll be running towards the enemy With the spear you can keep your weapon out of... Ah, well sprint How do I sprint How do I sprint? Ah, you know how to sprint That is why, just like dear old daddy, you devote your time to attack your pursuit You get an additional 5 points You get an additional 5 points to both the science and medicine skins You get an additional 5 points to the Grandmastery Gun nut You're obsessed You're obsessed with using the maintaining and maintaining a wide version commission of firearms With cheat rank of the gun nut You gain an additional 5 points to the small guns and repair skills An additional 5 points to the Grandmastery Lead killer In combat you do 10% against female opponents Outside of combat you sometimes have access to unique dialogue You know You gain 5 points to the melee weapons Now Huh Swiftly learning perk You gain an additional 10% to totems When you're part of your experience Thief With cheat rank of the Thief perk You gain an immediate point of 5 points Ahhhh I think I want to go nuts Well I want to go nuts Ahhhh I think there's a bad thing I wanna go nuts But this is not enough I don't really know how to tell you about this Hold on Jonas I need to record this first I... I don't really know how to tell you about this Eu espero que você entende, mas eu sei que você pode ficar nervosa. Eu pensava sobre isso há muito tempo, mas no final eu decidi que era melhor para você não saber. Então muitas coisas podem ter errado, e há realmente não saber como o Overseer vai reagir quando ele descobre. É melhor se ele puder me culpá-lo por mim. Obviamente você já sabe que eu estou fora. Foi algo que eu precisava fazer. Você é um adulto agora. Você está listo para estar em seu próprio. Talvez algum dia as coisas mudarem e nós podemos ver um outro de novo. Eu não posso te dizer por que eu saí ou por onde eu estou indo. Eu não quero que você me siga. Deus sabe que a vida no bairro não é perfeito, mas pelo menos você vai estar segura. Só saber que isso será suficiente para me continuar. Eu não quero dizer que eu estou preocupado, mas eu me sinto melhor se nós terminamos. Ok, vá em frente. Tchau, eu amo você. Oh, eu amo você também, Deus. Meu pai foi o Leon Nielson. BULLET TIME ISTREK, CRIMINAL TURNERS CHOOSING BULLET TIME COMBAT EHANCING IN THE ABILITED HOT KIDS MENUES OF THE CONTRAPONENT YOU CAN BIND A KEY TO TURN BULLET TIME ON-OFF BULLET TIME, BECAUSE THERE IS A LOT OF TIME AROUND YOURSELF ALLOW YOU MORE FOR MORE PROCESSION SECOND BULLET TIME WILL COST YOU ACTION POINTS Cara, preciso descobrir qual que é o... RADOM SP BROADCAST CROSS THE... Man! Ah, são todos DLCs, mas eu não consigo nem ler o bagulho Boa gente Wasteland Explore Startup The Wasteland Explore is a motorcycle that replaces the normal means of fast travel And this feature is enabled, you must touch the motorcycle with the fast travel The motorcycle is good with sandal bags that provide storage so you can carry all your gear around with you Like any vehicle requires fuel and maintenance If you enable this feature now If I need to unlock it, you can disable later by touching the motorcycle and select disabled from the config... configure mid If you don't enable this feature now, you can disable it by touching the motorcycle and... Like obviously I've relocated the motorcycle free but that shouldn't be too bad Just hold the main quest and relocate quickly enabled Ok É... D jacket D jacket D jacket D jackets D white Wolves investiguei o sinal de rádio estranho da Wasteland oh, Megaton, eu tenho que ir para o Megaton, certo? eu vou dar uma motocópia para o Pigam o que cola? olha, o Steam Run Red ah, não tem nada aqui um hidrante, funciona esse hidrante? porra vamos ver o que tem nessa casinha aqui olá olá alguém de casa? uau quem você é? o que? de onde você veio? o que? o Moriarty te enviou? sim o que é Moriarty? você é melhor que ira colin Moriarty o moriarty o moriarty saloon na Megaton ah o saco de maldito está convencido que eu sou um louco que ele ganhou dinheiro você? eu estou cansado de escondercer como algum tipo de Wasteland ah, ah, ah eu acho que você é certo aqui isso é tudo que eu tenho por favor, deixe-me alone agora ah, ah ah, ah porra, 400 cápsulas a tampinha sim? o que é? quem sabe? eu vou te assustar eu vou te assustar até que eu esqueça de quem eu sou a Wasteland não é, cara só fica acostumado é sua mão está dentro do refrigerador de uma existência perfeita não desculpe eu deixei essa parte da minha vida porra o que? o que? vai vai então um cafezinho cafezinho uma bolachinha talvez nada oh vamos seguir aí não foi mais parei com esse lixo a resposta não 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 acho que aqui a gente tem que ir pra não 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 são 4 meses mais o que? tudo não 5 anos isso é algo 1 mais que é algo tem um Por uma vez. Para qualquer um que me possa ouvir, meu nome é Werner. Eu venho de um setembro para o norte. Eu tenho informação de grande valor para qualquer um que me ajudou a liberar a minha pessoa. Por favor, nos ajuda. Essa mensagem se repete. Questa, não é? Não. Questa, quest. Questa, quest, quest. Aiding the outcasts, not in the world. Waste on the explorer. Local flavor. Your primary needs. You are arrested, you are not thirsty, you are not hungry. Into the pit, following his footsteps. Beleza. Tá isso ok. Então, aqui está falando que Megaton é para esse lado. Não é isso aí? Megaton. Vamos para Megaton. Ah, deixa eu ver um negócio aqui. Ah! É I. Eu acho que F5... Não. Aqui ó. Megaton. O que é esse aqui? Lixo. Só lixo. Opa! Tem uma fogueirinha ali. Tem um robô ali velho. Será que é do mal esse robô? Hello. Ó, tem uma mina aqui. Transportação? Não, obrigado. Depois. Depois. Maluca uma vaca de duas cabeças, velho. Que dó, mano. É mutante o lance, meu irmão. Que horror. Olha. Ah, essa aqui é a moto, velho. Funeral, não sei. Você provavelmente pode correr com alguns pares de fio. Falei, tem uma grande dimensão. Usa o salto de Megaton. Você deve ler o manual e encontrar o delasher. Cadê o manual? Hello. Dâta辣, notes, motorcycle, writing... Wow. Então é muita informação, não. Veja ainda mais no verso. Ah, Megaton está aqui! Aqui, olhe! Ok, obrigado! Então chegamos em Megaton. Muito louca essa turbina ali dentro da porta. Eu não sei porquê, mas eu gosto de você, garoto. Algo que me diz que você está bem. Então, bem-vindo ao Megaton. Apenas olhe se precisas. Apenas olhe se precisas. Apenas olhe aqui, chefe. Pleito de conhecê-lo. Nice hat. Calamity Jane. Friendly and well-mannered. Eu acho que vamos nos juntar bem. Oh, sim. Você comporta as minhas pessoas bem. Ok, obrigado. Isso é um bom começo. Certo, uma mensagem recebe. Você não me assustou. Não diga nada. Meu Deus. Espero que você não seja um dos tipos de psicóticos e quietos. Então, tem alguma coisa que eu posso fazer para você? Estou procurando para o meu pai. Eu sou um homem menor de idade. Talvez você vê ele. Não, desculpe. Eu tenho tantos fogos para dar em este lugar que eu não tenho tempo para guardar todos os visitantes. Eu vou perguntar por perto da cidade. Oh, realmente? Ah, eu vou fazer algumas direções. Sua coisa, parceiro. O que você precisa de encontrar? Uh, clinic. Is there a weapon do around here? Is there a bar in town? A bar in town? A bar é um lugar para começar. Moriorti. Moriorti. Entranger o alto nível. A sua porta. Aperte de cuidado. Moriorti não é seu amigo. Não importa o que ele diz. Então, não pegue a sua vida. E por Deus. Não confia o homem. Wow. Good tip. Uh... I need some equipment. I'm gonna rent a bed. Yeah, a bed would sound nice. Up at Moriorti, at the south end of town. Talk to Nova. She'll help you out. Alright. Some equipment. Moira sells all kinds of stuff at her place. Crater side supply. Take a guess where it is. You'll probably want to see Moira at Crater side supply. Moira's a girl. She sells some weapons. Make some too, from what I hear. Her place is down by the crater. Crater? Our clinic is down in the crater. By the bomb. Dr. Church is a little rough around the edges. But the man's got talent and compassion. Sure thing. What's on your mind? You got a bomb in town? What about it? It's not like the place was put up overnight. Megaton's been here for decades. Been growing and growing ever since. Started out as a small settlement of people trying to get into Vault 101. When they were denied, they stuck around here. Some of them started worshiping the thing like a god. Now we've got a whole goddamn church. They're nuts, no doubt. But mostly harmless. By now, most people don't give a shit. They figure if it ain't going off by now, it never will. Still, I respectfully disagree. Whatever, I don't plan sticking around very long anyway. If the bomb ever explodes, I would be doing the world a favor. Oh, all right. Fine. But listen here. Just take a look at it first. Go easy. If you get the job done, there'll be 100 caps in it for you. What? Not an option, I'm afraid. We aren't exactly rolling in cash down here. Great. Go ahead and see what you can do. Just be careful. The power of Atom. Well, come to think of it, I do remember a stranger coming through here. Had a look in his eye. You know the kind a man gets when he's got a purpose. Spend some time up in the saloon. Might want to check with Moriority. Just watch yourself. That man's trouble. Hmm. It's called the Wasteland for a reason. But there are settlements too, spread all around. The human race is stubborn like that. To the south, you've got Rivet City. But don't bother going to DC. The place is a war zone. What do you want to know? All right, shoot. Mind your manners now. Hey, Sheriff. Thanks. So this is a fucking slum, man. Look at that. Oh my god. These people live like rats. Who are you? Good to see you. Oh, you too. Okay, thank you. Oh, love and hope. Ah, my god. These two heads are horrible. Megaton Settler. If you need to buy something, Moira up in Crater-side Supply can help you. Watch out, though. She's... Different. Different? What you mean, man? I really hope you're not thinking of breaking into there. No, no, no. Now, I know I've never seen you in Megaton before. Yeah. Well, let me guess. Just passing through, right? Oh, yeah. We get people trying to settle down here all the time. Anyway, if you're hungry, you came to the right place. What can I get you? I ain't heard much. Truth be told, I don't really ever leave the lantern. Too much work. Too few hours in the day, you know? Oh, I can sell some shit to her, probably. Or not. Yeah, I can. Baseball, baseball bat. Bubble head medicine. But we've been drinking glass. Take that. Paint gun, pencil. Two. Take that. Oh, I should have sailed too. Okay. Take that. Toaster. Take. Oh, my God. What? No, no, no. Wait, 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 wait. Oh, my God. Oh, shit. I sold. No way. I don't know. Oh my God, man. Fuck it. Then controller, man. Wonder glue. Ammo. Items. Here. Take this. take this toaster take this toaster take the no that's enough maybe I need some ramen cheese clam dirty water fuck steampack 91 oh my god that's a lot yes some people hate this place but I guess that's their right what the hell do they want out of life food shelter and safety works for me okay thank you remember us if you need something so we made it to megaton and now we're gonna take a break man look at the size of this bomb oh my god and this guy is praying beside the bomb and drink the waters of the globe for this ancient weapon of war is our salvation this water is radioactive man let it serve as a reminder of the division that has occurred in the past and the resplendence of the promise of our division in the times to come give your bodies to atom my friends release yourself to his power feel his glow and be divided oh my god who have we here could it be a new addition to our humble little community yeah dear child welcome welcome to megaton i don't feel that welcome by you my friend i am confessor crumwell prophet of atom and father of the undying glow please child come to the church anytime anytime at all oh this is a church now a bomb it's a fucking church it's a restaurant town talking about the church of atom yes what would you like to know i would like to do you believe the church of the children of atom is based on the idea that each single atomic mass in all of creation contains within it an entire universe oh i see when that atomic mass is created macroverse and microverse a single universe divides and becomes two thus signifying the single greatest act of atom's creation occasionally a divine event occurs and trillions upon trillions of new universes are created the last such event took place here 200 years ago where most of the lost children of atom see that event as simple war and devastation we see creation and unification in atom's glow dude they're crazy okay guys i have to go now i wish you well on your path thank you confessor how are you so we made it to megaton and all is good and well and i'm gonna sit here and just have radioactive water and that's it catch you later bro you 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 Abertura